Olá, meu nome é Silvia, estou aqui para fazer mais um vídeo onde a gente vai fazer um novo recheio de bolo tradicional baba de moça vamos lá? com o meu fogo desligado, aqui eu tenho um vidrinho de leite de coco de qualidade gente, é só coco, não adianta eu não vou ganhar nada com isso, mas eu preciso falar que é só coco só coco é o melhor que tem aqui eu vou colocar uma xícara de leite de coco e vou colocar também uma caixinha de leite condensado meu fogo está desligado, tá? com o fogo desligado agora eu vou peneirar para você ver seis gemas, ó não pode, o que eu fiz? eu furei as minhas gemas para estar soltando ela toda da película agora eu vou peneirar mas assim, peneirar você não pode passar a colher por que que a gente peneira? a gente peneira para que venha tirar um pouco do cheiro do ovo, certo? porque é a película que faz com que fique o cheiro tem outro detalhe os ovos quando eles são velhos eles cheiram mal por isso que as vezes a pessoa fala puxa, por que o meu fica com cheiro de ovo? porque os ovos são velhos são ovos mais antigos então, mas aí como fica difícil da gente saber se a pessoa que vende os ovos para a gente realmente vendeu um ovo novo e tal e infelizmente é sorte o que você pode usar é, vamos dizer assim a baunilha para estar tirando o cheiro do ovo para dar uma amenizada não quer dizer que você tire tudo mas, ó você está vendo que ficou a película da gema? ó essa película que dá o mau cheiro então o que a gente vai fazer? isso aqui a gente não vai utilizar e eu não vou passar a colher aqui porque se eu passar a colher aqui vai ser a mesma coisa de nada posso passar por baixo? sim, por baixo eu posso porque por baixo já foi peneirado não vai tocar na parte de cima só que a parte de cima eu vou isso aqui eu vou descartar certo? se não eu vou acabar fazendo com que o meu ovo fique com mau cheiro agora vou ligar meu fogo vou misturar isso aqui vou ligar meu fogo e vou mexer até soltar da panela soltando da panela é só deixar esfriar e está pronta a nossa baba de moça vou ligar o fogo ó, dá uma olhadinha está soltando da panela, está vendo? ó ela está molinha assim você pode fazer uma graça ficar melhor ainda, mais gostoso colocar um copinho pode parar de mexer um copinho, ó de coco ralado mas esse coco ralado você não vai colocar coco ralado com açúcar, tá? você vai colocar coco ralado sem açúcar você vai comprar sem adição de açúcar porque senão ele vai ficar enjoativo você já tem o leite condensado já tem o açúcar que a gente coloca você ainda colocar um coco aqui com adição de açúcar ele vai ficar enjoativo então agora você vai colocar isso aqui para esfriar não é um recheio que rende muito mas é um recheio gostoso um recheio... me desculpa que eu falei falei tradicional mas não é tradicional esse daqui já é um pouco mais assim moderno tradicional ele é feito com água e açúcar, a caldinha é diferente mas para a gente simplificar nossa vida a gente vai fazer o mais facinho que está pronta a sua baba de moça humm... nominho feio, né? baba de moça muitas mulheres já usam esse recheio essa receita como recheio de bolo já conhece, é coisa antiga mas quem está chegando agora não conhece muito bem não sabe, às vezes assim como vai mudar o recheio do bolo às vezes usa só abacaxi usa só morango tem vários outros tipos de coisas que a gente pode estar colocando de recheio do nosso bolo espero que você tenha gostado dá uma olhadinha no meu canal se inscreva nele dá um gostei no vídeo ajuda a coroa faz esses vídeos crescerem esse canal crescer na net dá uma olhadinha no meu blog que coisa boa me adiciona no facebook conforme eu puder a gente conversa já estou com o facebook quase que fechado quase 4 mil e algumas coisinhas de pessoas e logo está fechando esse facebook vou criar uma fanpage também do meu canal das coisas que eu tenho feito e você vai lá dar uma curtida também na minha fanpage espero que você tenha gostado que você se anime que você faça as receitas que você ganhe dinheiro também e se você não for fazer para vender que você faça para ligar o coração da sua família dos seus filhos como eu sempre digo escrevendo a tua história porque isso tudo vai passar um dia mas um dia vai ficar boa a memória olha minha mãe minha mãe fazia as coisas maravilhosas para a gente comer e levava na escola bolo levava cocada levava um monte de coisa que a minha mãe fazia então escreva a tua história espero que você tenha gostado que você tenha um bom dia uma boa tarde e aí e aí Obrigado.